O projeto Caminhãozinho do Amor, ainda em 2020, o objetivo era se reinventar durante a pandemia. Deu certo. A gente tinha essa sede de mostrar a nossa arte e também as pessoas, eu sentia a necessidade de fazer algo. E primeiro eu iniciei um projeto que eu atendia pedidos pela internet, online. Eu cheguei a fazer boldas de casamento, aniversário, tudo virtualmente. E aí veio esse insight de prestar essa homenagem de forma presencial e segura. A gente fez inicialmente esse projeto do caminhão em parceria com o restaurante. A gente fazia uma ação que o restaurante mandava todo o jantar para a casa da pessoa e a gente fazia a parte musical. Paulo já gravou videoclipes em locais muito inusitados, como no navio Mara Roupa, encalhado na Orla de Fortaleza há muitos anos. As músicas sempre trazem ótimas mensagens. Neste projeto, a Ludmilla chegou junto. Ela dá voz aos sentimentos e alegra a vida dos homenageados. Todo mundo se emociona muito, todo mundo gosta muito. E o mais bacana é que o entorno de onde a gente está tocando, sejam prédios, sejam casas, as pessoas vão ver, aplaudem. E depois ainda fala com a gente pelas redes sociais para agradecer que a gente foi lá e cantou e levou a emoção para a casa delas. O caminhãozinho emociona principalmente nos momentos mais pesados dessa pandemia. Na hora do lockdown, assim, que as pessoas estão mais em casa mesmo, é quando a gente nota que tem mais saída do caminhãozinho e mais, consequentemente, emoção. Depois de tudo ajustado, o Paulo se dirige até o local onde vai acontecer a homenagem. Desta forma, à distância, ele consegue trabalhar e dar uma leveza em tempos tão complicados, principalmente em período de pandemia. E por falar em pandemia, sempre é possível tirar uma lição, uma fonte de esperança. A gente precisou, né, pensar fora da caixa, se reinventar, a palavra certa é essa. A maior lição que eu tirei de tudo isso é que o show tem que continuar. A gente tem que continuar fazendo música e levando emoção para as pessoas. Onde houver dúvida que eu leve a fé Onde houver erro que eu leve a verdade Onde houver desespero É isso.